Vamos lá, recortar, tá? Começa na palma. A viola chama, hein? Vamos bater palma pra eles, gente. Os meninos vêm aqui, ó. Mandar incentivo pra eles. Isso aí, ó. De novo, hein? Outra vez. Agora vocês levaram a palma, agora vamos ver. Outra vez. Vamos lá. Me lembrou que fui criança, depois quando eu fui rapaz. Me lembrou da minha infância, que grande gosto me traz. Se eu tivesse a esperança dos tempos voltar atrás. Punha tudo e sem lembrança não tinha desgosto mais. Me lembrou que fui solteiro, depois quando eu me casei. Me lembrou dos companheiros, que por desgosto eu deixei. Hoje eu penso o dia inteiro, tudo quanto eu já passei. O que é bom passa ligeiro, nunca mais eu enxerguei. Prepara o corredor aí pra eles aí. Ensina pra eles como é que é, tá? Todo mundo fica na palma. Isso. Todo mundo na palma, só vai os dois aqui, ó. Depois vai mais dois. Cidade pra mim não presta, nem cinema e nem jardim. Eu moro numa floresta, no ranchinho de capim. Levo uma vida modesta, mas quero viver assim. Onde o povo manifesta que gosta muito de mim. Vai na palma. William, troca com o menininho ali. É, troca com ele. Vai lá. Você vai com ela aqui, tá? Cuidado aí pra você não cair. Joguei a tarrafa na água, vejam só o que eu peguei. Foi grande a minha surpresa, quase não acreditei. Meu coração disparou quando a tarrafa puxei. Para ser somente minha. Uma sereia rainha do fundo da água tirei. Tá com ela. Vamos bater palma pra eles, gente. Aí. Bota pros lugares. O final. Fica o final pra eles, gente. Vamos terminar com o tempo aqui também que já tá fugindo. Eu termino uma jornada com a roupa suja de lama. Lá no quarto pendurada, na cabeceira da cama. Minha viola afinada, filha e esposa me ama. Para mim não falta nada, não preocupo com a fama. Isso tudo que eu queria, tudo é prazer pra mim. Amanhece um novo dia, tudo é bom, nada é ruim. Junto com minha família, levo minha vida sim. Peço a Deus que essa alegria jamais chegará ao fim. Aí, vamos bater palma pra eles.